É tão bom me lembrar de ti Vamos percorrer e não esquecer O que é o amor e como é bom cantar Ser feliz em si e voar Refletir, bela vista eu vi Tudo vai passar Cego é quem não vê Luz no interior do seu coração Pra viver melhor Pra sorrir e dançar Bela é a vida E ó, noite trouxe a lua Que a cidade adormeceu feliz Teu olhar inesquecível Vai sonhar E hoje cedo eu quero despertar o sol Hoje cedo eu quero despertar o sol Vai... Tata, monta... Tata, monta... Tata, monta... T да, monta... Tarta... Vamos lá, t perfecta... É tão bom, é tão bom me lembrar de ti O mundo se percorrer e não esquecer O que é o amor e como é bom cantar Ser feliz em si e voar Refletir, bela vista eu vi Tudo vai passar Cego é quem não vê Luz no interior do seu coração Pra viver melhor, pra sorrir e cantar Dançar, bela é a vida E a noite trouxe a lua E a cidade Adormeceu feliz Teu olhar inesquecível Faz sonhar E hoje cedo eu quero despertar o sol Hoje cedo eu quero despertar o sol A noite trouxe a lua E hoje cedo eu quero despertar o sol A noite trouxe a lua E hoje cedo eu quero despertar o sol É tão bom viver um lugar de ti Vai bem? É tão bom viver um lugar de ti